O bispo e o cinegrafista Isaac Góes estiveram lá, vejam aí. Já topou com o tempo de chuva em Itabuna, mas por pouco não acontece uma tragédia. O ventaval que foi, que aconteceu antes da trovoada, terminou derrubando parte de uma casa. Muita gente estava na casa, inclusive o dono saiu ferido. Vou chamar o Isaac, a gente está mostrando já que é aqui no bairro Vale do Sol, aqui é a rua principal, onde nós estamos aqui, e a casa é nesta rua aqui de difícil acesso, inclusive. Atrás aqui nesse local assim, tipo terreno baldinho. O Isaac me acompanha até lá, viu Isaac? Porque a gente já observa o dono já aqui embaixo, o Isaac vai me acompanhar aqui, para a gente mostrar aqui o que aconteceu, né? Aqui já que a casa, a parte foi destruída aí no momento das chuvas que caíram na tarde deste domingo, né? Por pouco não acontece uma tragédia. A informação é que na casa tinha criança, tinha também o dono da casa, e a gente vai chegar até lá. Os vizinhos aqui acompanhando também, o dono da residência, que terminou caindo aí boa parte da casa com as chuvas e também com o ventaval que aconteceu antes da trovoada. A gente observa aqui muita lama, o Isaac está chegando e o pessoal está ali. O Isaac me acompanha aqui. A gente vai mostrar tudo aqui no Alerta Total. E aqui já estamos na residência, o Isaac já está mostrando aqui. A gente já observa a parte aqui da Geróis aqui, né? Já danificada com o que aconteceu. Aqui no chão, a gente já observa aqui eternites quebrados. O pessoal já começou a tirar também os móveis, né? Dentro de casa. Aqui tem... já começou a tirar, está aqui, Isaac. Vou mostrar aqui, Isaac. Botijão, né? Está aqui. O pessoal começou a tirar da casa. E o carro, os vizinhos aqui já ajudando na mudança, porque a casa ficou numa situação que realmente não dá para morar. E nós vamos mostrar. O dono da casa, o Alberto, já está por aqui. Salvou também o cachorrinho aqui? É claro, estava aí também. Já está saindo da casa para não terminar morrendo. O Alberto está aqui? Alberto, como aconteceu isso aqui, Alberto? Foi de repente, assim. Chegou o vento, o vendaval, e foi chegando e derrubando a casa já. O que aconteceu na casa? Tinha cinco crianças e três adultos dentro de casa. Foi tudo rápido, assim? Foi tudo rápido. Questão de segundo, assim. Inclusive, eu tenho um menino, eu tenho um rapaz que dá arranhada. João, foi aqui, João? Você lhe perguntou uma coisa. E na hora que caiu o telhado aí, chegou a atingir alguém? Atingiu a criança aqui, ó. Você também foi atingido na cabeça? Eu na cabeça aqui. Na cabeça? É. O braço da criança, a gente observa a criança, no momento que o telhado terminou caindo com o vendaval, o garoto ficou ferido. Ali também, estava próxima aqui a casa também? Dentro de casa. Ah, estava dentro de casa também. A gente observa que o vizinho que estava em casa também, saiu ferido. E o senhor Alberto, que é o dono da casa, levou a pancada onde? Na cabeça? Na cabeça, na cabeça. Inclusive, minha mulher está ferida também. Se é um telhado mais pesado, tinha dado prejuízo, né? Prejuízo deu, né? Graças a Deus, não... Prejuízo assim, como vítimas, né? É, exatamente. Como vítima, não teve, não. Graças a Deus. O senhor me acompanha aqui, por gentileza. Eu preciso entrar aqui na casa, com licença. O Isaac me acompanha aqui, no interior da residência aqui, para a gente mostrar aqui o que aconteceu. Aqui a sala ficou dessa situação aqui, Isaac. Você vê aqui tudo quebrado, né? Tudo quebrado. Inclusive, o perigo está aqui, ó. O perigo está aqui. A rede de energia, que ficou assim também. Caiu com esses ripões aqui, né? O Isaac já vai mostrar aqui, que aqui é a energia da casa. E a sala ficou dessa maneira. Aqui a sala, o sofá, o sofá aqui também destruído. Bom, eu chamo o Isaac agora, para mostrar aqui a situação que ficou o quarto da casa do Alberto, no momento que o telhado foi destruído aí pelo vendaval que aconteceu, né? A gente observa aqui, isso aqui, isso aqui é muito pesado, viu? Posso ter para mostrar aqui? Aqui um homem só não pega. Então, isso aqui é o quarto, o quarto. Olha onde caiu. Aqui nós já observamos oito blocos, aqui, tudo cercado de cimento. Isso aqui matava qualquer pessoa que caísse em cima da pessoa, né? Mas, graças a Deus, na hora que foi destruído o telhado, que caiu essa parte de bloco em cima da cama. A gente observa aqui, viu, Isaac? A cama aqui, a cama. Uma cama, me parece que é uma cama box, né? Cama box, está aqui. Se tivesse alguém nesse local, claro que não estava aqui assistindo a nossa reportagem. Mas, graças a Deus, não tinha ninguém. O quarto ficou dessa situação, tudo destruído. Aqui a sala, como eu já mostrei aqui a sala, o sofá, né? O sofá aqui, como ficou. Aqui os móveis do pessoal, o pessoal vai retirar, né? Para fazer o trabalho. Isso aqui é um ripão que se via aqui como a corrente de energia passava por ele, mas, graças a Deus, está tudo desligado. E também esse ripão que pesa bastante, não acertou ninguém no momento, graças a Deus. Aqui geladeira, caiu tudo em cima, fogão, o pessoal vai tirar daqui. E o dono da casa aqui, preocupado. Aqui é o quarto também das crianças, né? No momento também as crianças não estavam aqui, mas a gente observou que saiu gente ferida também no momento. Aqui é o quarto das crianças, aqui o telhado voou também, foi retirado com o vento, mas não aconteceu nada grave. A dona da casa também está aqui, morre ferida aqui, a dona da casa, mostrar aqui, a dona da casa. Como é que foi, você estava onde no local quando aconteceu isso? Saí correndo na hora. Caiu a primeira parte, qual foi a primeira parte? Eu não vi não, na hora eu saí. Você só viu que quando puxou a primeira telha, caiu, você correu? Caiu em cima dele. Caiu em cima do meu esposo. E aí você correu? Foi. E as crianças, estavam onde no momento? Estavam dentro de casa. Aí todo mundo saiu correndo. E aí, graças a Deus, ninguém foi ferido gravemente, né? Foi. Isso aí já passou o mestilate aí, alguma coisa assim? Já, né? Então tá aí, a perna dela ferida e o Alberto... Tá aqui, Alberto, agora qual é o primeiro? Para, Alberto, você vai procurar o que agora? A defesoria pública, municipal, né? A defesa pública, na verdade, né? O pessoal da defesa civil, pra vir rever a situação de sua casa. Eu vou profitecer, ver se eles podem me ajudar em alguma coisa. Se não puder ajudar também, eu não posso fazer nada, né? Tem pouco tempo que você construiu aqui, nem terminou ainda, né? Ah, tem pouco tempo. Tem um negócio de seis meses que eu tô aqui. Você veio morar na casa, sem rebocar, sem nada, prezando e agora acontece isso? É, aconteceu isso, né? Coisa da natureza, mas que tem que se tomar providência. Tem que tomar providência. Então, você levou uma pancada na cabeça. Foi, foi. O ripão bateu na minha cabeça aqui, mas não... Não foi grave, não. Não foi grave, não. Tá certo. Então tá aí. Bom, a gente tá aqui na casa, situação essa, como o Isaac, igual, já está mostrando. Agora é só aguardar o pessoal da prefeitura, o pessoal fazer o contato com o pessoal da prefeitura, pra ver a situação que o pessoal da defesa civil, porque aconteceu toda essa situação aqui na casa, com poucos minutos de chuva que aconteceu. Com as imagens de Isaac Góes, Oswaldo Bispo, para o Alerta Total.